Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Na paz? Pessoal, hoje é sabadão aqui e aqui hoje está um sol. O sol hoje amanheceu com vontade, viu gente? De verdade. Vou abrir aqui a cartela para mostrar para vocês. E eu aproveitei... Vem, Mel. Vem. Vou fechar aqui só um momento. E eu aproveitei hoje esse sol, gente, para dar uma faxina aqui no quintal. Porque vai acumulando, né gente? Madeira, esses trens. Eu não gosto, não. Eu não gosto de deixar folha, madeira. Porque é onde junta as cobras, né gente? E essa época chuvosa, então elas andam mesmo e elas vão procurar um lugarzinho mais aquecido. Então onde tem madeira é um lugar propício para elas. Vocês podem ver que aqui em casa eu não deixo madeira acumulada. É um monte de madeira esse trem, porque realmente é um ninho de cobra, né? Então eu gosto de eliminar. Eu gosto de deixar tudo limpinho, que é para... Não está acontecendo isso, né? De estar juntando cobra, essas coisas. Porque tem as galinhas também, né gente? Que a gente tem que cuidar direitinho. E aqui, como vocês podem ver, eu já peguei. Está limpinho, já limpei ali tudo. E a gente vai pôr na carretinha e vai levar para o lixão, tá? Vou estar mostrando tudo para vocês aqui hoje, tá? Olha só gente, está tudo limpinho. Vocês estão vendo, ó. Muito bonito, limpinho mesmo. As folhas não tem como você eliminar todas, né? Essas folhinhas, vocês estão vendo? Porque elas ficam caindo direto. Então, mas essas folhazinhas, elas... É até bom, né? É uma adubo para o chão. Mas eu não gosto de deixar mesmo, é madeira. Igual a gente estava mexendo com curral ali, tinha umas tábuas ali. Então, eu fui tirar elas e tinha uma cobrinha lá de baixo. Pequenininha, mas a cobrinha pequena também mata, né gente? Então, a gente tem que ter o maior cuidado. Olha só como é que está meus pés de limão tai chi. Está vendo? Pés de jabuticaba. Olha pessoal, tudo limpinho. Ali está meus pés de limão tai chi, está vendo? E aqui está uma fossa. Essa fossa, gente, ela foi feita quando a gente foi para a palma. Naquela época que eu quebrei a perna, né? E eu deixei ela mais ou menos aqui. O pedreiro fez ela no lugar errado, gente. Então, ficou insuportável o cheiro. E eu tive que isolar ela. Então, eu coloquei um pouco de terra. Ela quase não foi utilizada, gente. Mas ficou um cheiro horrível. Daí, eu isolei ela e coloquei um cascalho até a primeira manilha. Tampei. E eu quero tirar as outras para ver se eu ainda aproveito elas para uma outra fossa lá embaixo. Alguma coisa assim, né? Mas se não der para aproveitar, a gente vai aterrar todas. É o jeito. Não tem como. Porque aqui só com uma retro, né? Para tirar elas. Ou um muque, né? Como é que fala? Senão, não consegue tirar. Está vendo? Aqui está... Ali está a Frank Sange, gente. Debaixo do pé de pitanga. Ela não sai daqui de baixo mais do pé de pitanga. Chupando pitanga 24 horas. E eu ainda não tinha visto. E ela não me falou nada. Não leva nenhuma para mim, né? Olha, gente. Mas tem, viu? Olha só. Como é que está? Ela está amarelinha. Quando ela está madura, olha o jeito que ela fica. Roxinha, olha. Está vendo? É uma delícia. O trem é bom, gente. Você aceita. Olha só, pessoal. Como vocês podem ver, está tudo limpinho. Esses pau que está aqui, gente. Você está vendo? É onde eu coloco a carretinha. Aquela cabecinha dela que engata no engate lá da caminhonete. Eu não deixo no chão, né? Para não enferrujar. Porque aí entra terra, entra água e vai mole, enferruja. E eu deixo tudo. Então, eu deixo ela sempre penduradinha. E esse pau aqui é para isso. Aqui está os pezinhos de goiaba, tudo. Olha só. Nossa, gente. A pitanga não dá para sair aqui de baixo, não. O trem é bom demais. O pé de goiaba, gente. Está carregadinho demais. Vai dar goiaba aqui. Já tem até um anculo lá. Os passarinhos já comeram. Está vendo? Olha só. Pessoal, eu quero mandar um abração também aqui para a minha amiga Cirlei, do canal Família de Ouro. Eles têm uma rotina assim, parecida com a nossa, viu? Nosso dia a dia aqui. É roça, é jardim, é almoço de domingo. E eu queria pedir para vocês dar uma passadinha lá no canal da Cirlei, tá? É nossa amiga Cirlei, tá? Gostaria que vocês passassem lá para dar uma prestigiada no canal dela, gente. Vocês vão adorar. É uma pessoa maravilhosa, a família maravilhosa. Um abração, minha amiga Cirlei. Fica na paz. E agora nós vamos lá no lixão, gente. Levar o lixo. A Fran diz que vai também. E nós vamos lá e vocês vão acompanhar tudinho, tá? Direto. Essa limpeza eu faço ela aqui pelo menos uma vez por mês, gente. Para vocês terem ideia. Porque senão vai acumulando mesmo, gente. Roça é muita sujeira. Se você não estiver limpando, limpando mesmo, o trem vai... Você perde o controle. Às vezes as pessoas falam, né? Edmilson, você ainda não está 100%. Mas, gente, eu não estou fazendo extravagância não, tá? Eu estou fazendo mesmo só o que eu posso fazer. A vontade é grande. Como se diz, meter a cara e fazer tudo. Mas eu tenho que cuidar da minha saúde, né? Porque foi muito sério realmente o que aconteceu comigo. E eu tenho que me cuidar. Realmente, eu tenho essa consciência. Vocês não precisam se preocupar, gente. Olha, o Edmilson aqui vai fazer tudo certinho, tá? Eu só vou fazer aquilo que eu puder fazer. As nossas palmeiras imperiais. Está vendo, gente? E tem umas palhas secas também. A gente vai recolher todas, tá? Isso aqui a gente vai dar uma podada. Ali tem outras no chão. E a gente vai estar pegando todas elas. Para levar para o lixo. Vamos deixar tudo aqui, gente, limpinho, tá? Agora a gente vai só podar a grama, né? Semana que vem a gente vai dar uma podada nela. Que já está passando, quase passando da hora, viu? E aqui nós estamos chegando aqui, perto da carretinha. Está vendo? Olha só, gente. Deu uma carrada de pau. Gente, mas acumula, né? O que vocês veem de vez em quando eu faço uma limpeza. E ainda fica esse tanto de trem, está vendo? Até uma central ré do ar condicionado ali. Que deu problema, eu tirei e estou jogando fora. Olha só. Cancela a véia, a pau véia. Isso aqui, gente, é muito perigoso. Você deixar perto de casa. É um perigo enorme. Então, é limpar mesmo. A gente tem que limpar porque a gente mora aqui. Tem nossos bichinhos, né? Que ficam correndo aqui, verão de casa aqui. Eles gostam de brincar, né? Na grama, no quintal ali embaixo com as galinhas. Então, a gente tem que limpar mesmo, tá? Aqui, onde os rapazes arrumaram o tronco. Do curral. A gente já pegou todos os pedacinhos de madeira. Aqueles menores, a gente catou todos. E aqui sobrou uns pedaços de madeira. Mas isso aqui, a gente vai rachar. Isso aqui a gente põe no fogo. Isso aqui, para fogo, é muito bom. Porque é uma madeira que não tem óleo. Não tem nada, gente. Que possa poluir. Então, é uma madeira excelente para fogo. Geralmente, essas que já passaram óleo queimado, alguma coisa assim. Essas eu não gosto de queimar, não. Essas eu jogo fora. Vocês estão vendo aqui, ó. O tronco aqui ficou uma maravilha, gente. Fiquei feliz demais de ter arrumado o meu tronco do gado. Porque estava ruim para mexer. Agora, semana que vem, a gente vai continuar a vacinação. Agora, eu vou fazer uma casinha aqui por cima, para cobrir o tronco. Porque o tronco... Porque é... Às vezes, a gente precisa colocar um bezerro aqui dentro, alguma coisa, para não molhar, né? Enquanto eu me preparo para cobrir, gente. Não é fácil, porque é uma cobertura muito grande. De hoje, está muito caro as coisas. Tudo está muito caro. E... Não é fácil para a gente fazer. Então, tem que ser devagar mesmo. Há muito tempo que eu venho planejando de fazer... De cobrir o curral. Mas, tudo é no tempo de Deus. Não adianta a gente querer fazer as coisas também sem poder. Eu queria também aproveitar, gente. E... Muitas pessoas me perguntando pelo bezerro cego. Gente, o bezerro cego, ele está aqui. Está aqui no sítio ainda. Eu estou cuidando dele. Ele já está bem bonitinho. Já está mais gordinho. Mas, infelizmente, gente. Eu vou ter que devolver ele para o dono. Porque... Ele me pediu um preço muito alto. Um preço que não vale. Se eu tivesse esse dinheiro, gente. Eu daria. Mas, é porque... Com esse acidente... A gente está passando, assim, por uns perrengues, né? Não está fácil a coisa. Que a gente gastou um pouco, né? E... Então, eu não vou poder ficar com ele. Infelizmente, eu não vou poder. Porque eu não tenho esse dinheiro disponível agora. Mas, se eu pudesse, eu ia ficar. Então, eu vou ter que devolver ele para o dono. Infelizmente, porque... Ele já está bem adaptadinho aqui. Ele já anda aqui, gente, para todo lado. Ele nem... Parece que não é cego. Ele vai, bebe água. Vai no costo, na ração. Come a ração. É uma lindeza. Mas, infelizmente, eu não tenho como ficar com ele aqui no sítio. Vou ter que devolver para o dono. Porque ele pediu R$ 3.000,00 no bezerro. Um bezerro bom mesmo hoje. Sem defeito nenhum. É na faixa de R$ 2.300,00, R$ 2.500,00 aqui. Baixou bastante. O bezerro, até um dia atrás aí, passou de R$ 3.000,00. Agora já baixou. Mas, vocês estão acompanhando isso. Vocês estão vendo também. A rouba caiu bastante. Então, infelizmente, eu vou ter que devolver ele. Pessoal, estamos aqui no lixão. Já estamos descarregando. Aqui está um movimento louco. Está vendo? Tem caminhão ali. Está vendo? É muito lixo, gente. Aqui é céu aberto mesmo. Não sei como é que funciona isso aqui direito, mas... É aqui que a gente traz o lixo. Aquele lixo mais pesado da chacra, a gente traz para cá. Chegando lá em casa, eu vou finalizar o vídeo para vocês. O que é isso aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o vídeo de hoje, gente. Se vocês gostaram, dê um joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais e fiquem todos na paz de Cristo, amém?